Olá turma, alunos, alunas, como vocês estão? Hoje vamos arrematar o conteúdo ali, encerrar esse conteúdo de reações de oxidação e redução aplicadas com a resolução de alguns exercícios de fixação. Por isso é de caráter fundamental que você assista as aulas conceituais para conseguir resolver os exercícios e entender a explicação deles, certo? Procura aqui no card do canal do SAI, procura por essas aulas de oxidação e redução aplicadas, parte 1 e parte 2. Você que já assistiu as aulas, vamos se desafiar fazendo alguns exercícios. PUC São Paulo 2016, adaptado. O beta-caroteno é um corante antioxidante que representa em diversos vegetais amarelos ou laranja, como a cenoura, por exemplo. Em nosso organismo, o beta-caroteno é um importante precursor do retinal e do retinol, vitamina A, substâncias envolvidas no metabolismo da visão. Temos aqui a fórmula do retinol, a fórmula do retinal, a fórmula do ácido retinóico e a fórmula do beta-caroteno. Sobre as reações envolvidas no metabolismo do retinol, foram feitas as seguintes afirmações. Beta-caroteno, retinal, retinol são classificados respectivamente como hidrocarboneto, aldeído e álcool. Beta-caroteno, vamos olhar a estrutura. Só carbono e hidrogênio, só carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto, então? Claro que é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto, hidrogênio e carbono. Perfeito. Retinal é um aldeído, ele está falando. Vamos olhar o retinal. Retinal, hidrogênio e carbono, hidrogênio e carbono, hidrogênio e carbono e carbono. No final nós temos um carbono duplo a oxigênio. Opa, a carbonila no final da cadeia carbônica é característico de aldeído? Óbvio, claro que é. Correto. E a molécula do retinol? Toda a estrutura carbônica, CH2OH. Hidroxila é característico de álcool? Óbvio que é. Logo, a formação 1, corrigindo, está correta. A formação 2. O retinol sofre oxidação ao ser transformado em retinal. Pessoal, retinol é um álcool. Álcool primário, secundário, terciário. Ó lá, ó. Retinol é um álcool onde a hidroxida está ligada a um carbono que está ligado apenas a um outro carbono. É um álcool primário. Se ele é um álcool primário, como que é a ordem de oxidação? Lembra lá? Álcool oxida para aldeído que oxida para ácido carboxílico. E acaba ali. Então, um retinol, ele sofre oxidação e vai ser transformado em retinal? Ou seja, a fórmula do retinol e do retinal são iguais. O que muda é o grupo funcional. Certo? CH2OH, C dupla OH. Pessoal, se o retinol sofre oxidação, ele vai virar um aldeído. Então, ele vira o retinal? Vira! É sim o produto da maior oxidação. Correto. Correto. 3. Retinal é um isômero de função do retinol. Opa! Retinal é um isômero de função do retinol? Tudo igual, professor. Só está mudando a função. Então, mas tem que lembrar que a função é diferente. Eles não são isômeros por quê? Porque a cadeia, a forma molecular deles não são iguais, pessoal. O retinol vai ter um hidrogênio a mais. Por causa que o aldeído é a dupla oxigênio. Aqui tem oxigênio e hidrogênio. Ou então, o retinol tem um oxigênio a mais. Então, não são isômeros. Então, errado. 4. O retinal é reduzido ao se transformar em ácido retinóico. O retinal é reduzido ao se transformar em ácido retinóico. Então, se o aldeído sofre uma redução, ele vai se tornar um ácido carboxílico? Não! Se o aldeído sofre uma redução, ele volta a se tornar aquele álcool primário. Se o aldeído, se ele falasse na alternativa, O retinal oxidado, ele se transforma no ácido retinóico? Correto. Mas não é o caso. Então, a formação 1 e 2 estão corretas. Logo, a alternativa A. O EPG 2016, sobre as reações de oxidação e redução de álcoois. Assinale o que for correto. O ácido propanoico pode ser reduzido a 2-propanol. Pessoal, ácido propanoico sendo reduzido até um álcool. Certo? Ácido propanoico para álcool. Vamos desenhar aqui, porque aqui, se você for muito na emoção, você acaba errando por um detalhe que é muito importante. Vamos lá. Ácido propanoico, pessoal. 1, 2, 3... Ih, vai ter que ficar aqui mesmo. Certo? Quando você reduz o ácido propanoico, pessoal, você vai gerar... 1, 2, 3... O propanal. Quando você reduz o propanal, pessoal, você vai gerar... Propanol 1. Propanol 1. Por quê? Porque o aldeído que é reduzido gera álcool primário. Para gerar um álcool secundário, você tem que reduzir uma cetona. Então, aqui é um detalhe que, às vezes, você pode errar por bobeira, pessoal. Então, a primeira informação está errada. Segunda, o tercbutanol pode ser oxidado em butanona. O tercbutanol pode ser oxidado em butanona. Pessoal, tercbutanol é um álcool terciário e álcool terciário não sofre oxidação. Não, isso é errado. 4, a oxidação completa do etanol produz ácido acético. Pessoal, a oxidação completa do etanol produz ácido acético. Etanol, vamos lá. CH3, CH2, OH. Oxidou uma vez. Vai perder esse hidroxilo no lugar para virar um aldeído. Então, o ni etanol vira etanal, pessoal. CH3, aqui, dupla O, H. Se você precisar mais uma vez, você vai produzir um ácido acético ou um ácido etanóico. Correto. 4, o produto final da redução do ácido fórmico é o metanol. Pessoal, você pega ácido fórmico. Ácido fórmico é aqui. Nossa, peguei outra da mesma cor. Ácido fórmico. Certo? O ácido fórmico não é conhecido como ácido metanóico. Oxidou uma vez. Reduziu uma vez. Vai produzir metanal. Certo? Metanal, que vai produzir e reduzir mais uma vez. Você gera. Metanol, pessoal. Correto. Também está correto. Por fim, o acetaldeído pode ser reduzido a etanol, pessoal. Acetaldeído. Também é... Acetaldeído, conhecido também como etanol. Pode ser reduzido até etanol? Pode sim, pessoal. Vai gerar ali um álcool primário. Correto a afirmação 4, 8, 16. Logo, a somatória dá 28. Exercício aqui da UFRSG 2014. O ácido lactobionico é usado na conservação de órgãos e doadores. A sua síntese é feita a partir da lactose, na qual o grupo aldeído é convertido em grupo ácido carboxílico. A reação em que o ácido carboxílico é formado a partir de um aldeído é uma reação de desidratação? Não. Hidrogelação? Não. Oxidação? Sim. Oxido aldeído para ácido carboxílico. Pronto? Perfeito. E por fim, pessoal. Olha cá, ó. O ácido gama-aminobutílico, GABA, é o aminoácido que age no sistema nervoso central. Distúrbios da biosíntese ou metabolização deste ácido podem levar ao desenvolvimento de epilepsia. A última etapa da síntese química do GABA utiliza a reação de oxidação de álcool. Temos o álcool oxidando até ácido carboxílico. Qual reagente oxidante deve ser utilizado para a realização dessa síntese? Lembra que eu comentei com vocês que é importante saber dos catalisadores dessas reações de óxido e redução? É tão importante que, olha aqui, pessoal, o exercício cobrando. Temos NaCl e água. Sal e água? Não. Hidrogênio e platina de metal? Não. Temos ali, ó, um agente oxidante forte, que é o caso de cromato de potássio e ambiente ácido. Correto. A alternativa correta do exercício, pessoal, é o de cromato de potássio e o ácido sulfúrico. Você necessita de um agente oxidante forte e você necessita de um ambiente ácido para que ocorra essa reação de oxidação em álcool. Ressaltando, para encerrar de vez, metanol vira metanal, que vira ácido carboxílico, que vira ácido carbônico, que se decompõe em gás carbônico e água. Álcool primário vira aldeído, que vira ácido carboxílico. Álcool secundário, que vira cetona. Tudo isso é oxidação. Álcool terciário não sofre oxidação. redução em álcool, que vai ser o mesmo ali, posterior, para aldeído e para ácido carboxílico. Para álcool, lembra lá que a oxidação vai ter o aleto orgânico, vai gerar no final alcano. No final da reação de um álcool, você reduz ele até alcano. Se você pega, pessoal, e vai reduzir um aldeído, você gera álcool primário. Se você vai reduzir um acetona, você gera álcool secundário. Vai reduzir um ácido carboxílico, você vai reduzir até o final, você gera o quê? Gás do carboxílico, aldeído, álcool primário. Tem que lembrar dessa sequência. Certo? Grande abraço, professor André. Tudo melhor para vocês. Encerramos o bloco do terceiro volume e aguardo vocês no futuro próximo. Até!